Ei, Boiana Ei, Boiana Ei, Boiana Ei, Boiana Sou bom vaqueiro, sou homem da mão pesada Fico rei vaquejada, derrubando barbatão Sou do sertão e nasci pra lutar com o gado E o meu cavalo afombado é quarto de milha lazer Ei, Boiana Ei, Boiana Meu caminhão volta no Brasil inteiro São Paulo, Rio de Janeiro, do Norte até Maranhão Minha paixão é correr bem montado Cavalo, Boiana É a minha perdição Ei, Ei, Boiana Ei, Ei, Ei Ei, Ei, Moiana Ei, Ei, Moiana Ei, 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 Boiana Ei, Ei, Boiana Ei, 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 Ei Sou bom vaqueiro, sou homem da mão pesada Fico rei vaquejada, derrubando barbatão Sou do sertão e nasci pra lutar com o gado E o meu cavalo afombado é quarto de milha lazer E o meu cavalo afombado é quarto de milha lazer E o meu cavalo afombado é quarto de milha lazer É a minha perna estranha Ei, 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 moiada Ei, 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 ei Ei, ei, moiada Ei, 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 ei Ei, 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 ei